Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus desceu a Carfardaon, cidade da Galiléia E aí ensinava-os aos sábados As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento Porque Jesus falava com autoridade Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro Que gritou em alta voz Que queres de nós, Jesus Nazareno, vinheste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele Então o demônio lançou o homem no chão Saiu dele e não lhe fez mal nenhum O espanto se apossou de todos eles E comentavam entre si Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros Com autoridade e poder E eles saem E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares Da redondeza Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha As pessoas ficavam admiradas Com o ensinamento de Jesus Porque ele falava com autoridade E aqui tinha lá uma pessoa possuída por espíritos E aí um homem na verdade possuído pelo espírito De um demônio impuro Que gritou em alta voz Que queres de nós Então eram vários demônios que estavam nesse homem Que queres de nós, está no plural Jesus Nazareno Viesse para nos destruir Está vendo? Então era esse homem Tinha uma espada de demônio nele E eu, hein? Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Aqui era um que estava falando Mas ele estava falando aqui no plural Então eram vários que estavam lá Mas aí Jesus vai falar assim Cala a boca Chega demônio Chega de blá 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 Sai daí Ponto final Está entendendo? É isso que nós temos que entender, amados A gente não tem que ficar falando com demônio Está entendendo? Ah, que demônio você é? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Nada Sai e vai embora Porque o demônio é o pai da mentira O diabo é o pai da mentira O que ele vai falar é mentira Por que você vai ficar escutando um mentiroso? Vai adiantar o quê? Então já Sai daí em nome de Jesus Sai daí no sangue de Jesus Então a gente não tem que ficar brincando com a nossa fé A gente não tem que ficar brincando De expulsar De fazer exorcismo De barco isso Não é com demônio a gente não conversa Com demônio a gente faz que nem Jesus A gente expulsa No nome e no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Então não brinque com Com o seu casamento Não brinque com a sua sexualidade Não brinque com a sua afetividade Não brinque Não dê brecha para o demônio entrar Para o diabo entrar E acabar com a sua vida Está entendendo? E brincar com você É por isso que nós temos que expulsar E não dar brecha Para que o mal Possa nos atingir Então se blinda No sangue de Deus No sangue de Jesus Pede A intercessão de Nossa Senhora Tá bom? Pede a força do Espírito Santo E vai na tua caminhada Vai na fé Vai na graça E não brinca Com as coisas de Deus Amém 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 Amém.